Música Os voos para Fernando de Noronha foram retomados. Segundo o governo de Pernambuco, os bilhetes já voltaram a ser emitidos e ao todo, seis operações diárias serão realizadas no arquipélago. É importante reforçar que uma medida da Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, restringiu, a partir de 12 de outubro, os pousos e decolagens no local para aquelas aeronaves com motores a reação, o chamado turbojato. Para garantir a continuidade e a segurança das operações aéreas na ilha, as empresas estão se adaptando e passando a operar com aeronaves mais leves, com motores altos e movidos a hélice. Música Música